E aí Não esqueça, não esqueça não. Já tá gravando agora? Já, já tá. É. Manda um sabordinho, pô. Fala aí, pô já. Pra pegar. Pra você vai morrer, tem milhão de pessoas lá. Que caralho. Vai mesmo. Boa noite, seu presidente. Boa noite, boa noite. Boa noite, seu vice. Boa. Boa noite. Quem tá na primeira viatura pode iniciar aí, ó. Vamos pela rodovia. Boa noite. 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 Fala galera, quem tá falando é o Tulo, trazendo mais um vídeo pro canal rapaziada Galera, gravando aquela escolta monstra família, que escolta pesada rapaziada Escolta do presidente e do vice-presidente, a gente tá me escoltando aqui Eles vão fazer um pronunciamento lá dentro da cidade, certo? Estamos saindo aqui do palácio Com a escolta da polícia federal e também da segurança interna, certo pessoal? Então mano, quero muito like nesse vídeo rapaziada, muito like velho Deixa muito like e se inscreve que ainda não é inscrito, beleza? E mano, quero mandar um salve especial pra essa rapaziada que tá aqui junto com a gente Fazendo essa escolta pesada rapaziada, vamos que vamos família Que a escolta tá demais velho Olha essa escolta rapaziada, caralho, tá muito massa Segurança do presidente, polícia federal Lá atrás ali temos uma unidade de resgate, caso necessário, é claro Vamos aproximar aqui pro comboio ficar certinho rapaziada Na minha unidade está o presidente, nesse carro que eu estou Tá o presidente e também o vice, estão no meu carro Nós somos a unidade do meio aqui Vamos que vamos família Servidor Brasil Real City Tá na descrição do servidor, beleza? Se você quiser entrar Servidor aí rapaziada, tá pesado, tá da hora mano Foda Unidade da PF, agentes Tá eu aqui, mais um agente também Somos aí também da segurança No carro da frente mais seguranças E os policiais federais aí no apoio velho, daquele jeito E é claro né, escolta do presidente né, de qualquer um Olha aí família Olha aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Chegando aqui rapaziada, tamo chegando no local. E a sirene aí? Tá pelo local já, fazendo a guarda aqui. Também tá aqui outra unidade da PM, uma unidade da PM também. Já conseguimos ver aí bastante pessoas aí. Viva o presidente. Tchau. 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 Palavra balla. Palavra marca. Dlatego legislador na ****. Major caso moral. slapinación encerina. Pasí laudo…. Saindo rapaziada Estamos saindo aí Onde foi feito Onde foi feito o discurso aqui do presidente Saindo aí com todas as unidades Polícia Federal dispersou a população Pra saída mais segura aí do presidente Bicho, o carro quebrou nem lá Bicho, o carro quebrou nem lá Estão armados lá Volta, volta, volta Volta, volta Volta a PF trocando Caraca Ficou a unidade da PF trocando Ficou Vamos ter que pegar outra rota Pega outra rota Caralho Caralho Porra Uma unidade da PF ficou com a gente aqui E a do Samu também Acho que uma do bombeiro ficou Outra do bombeiro veio com a gente Duas da PF ficou E voltou uma também com a gente Já estavam sabendo que ia ter o comboio rapaziada Tá ligado Eles já estavam sabendo Já tinham ciência Todo mundo já tinha ciência Pois foi divulgado que ia ter o comboio E a rota não é muito difícil de adivinhar né Até porque é uma rota A mesma rota que a gente vai A gente volta pela mesma Então ali eles já ficaram como? Esperando Porra, se é que a viatura da PF não para Sei lá se a A unidade da frente ia ver Tá ligado assim É tão rápido Mas o presidente tá aqui Pô, tá Somos salvos Chegando Estamos chegando Bora seu presidente Bora, bora Vamos entrar Sim, o presidente Tá tudo bem com o senhor aí Seu presidente Tá tudo bem com o senhor aí Tá tudo bem com o senhor aí Vamos lá Vamos entrar Entra tudo bem Pode entrar lá Dá uma olhada Vai ter que olhar as unidades da PF lá Certo, certo Positivo Já passaram por rádio aqui Que todos os indivíduos Foram a batida Que trocaram tiros lá Com as guarnições Excelente, excelente senhores Presidente Aqui tem o bombeiro aqui O bombeiro vai verificar o senhor Pra ver se tá tudo bem Bombeiro Pode verificar aqui o presidente Pra ver se tá tudo ótimo Bombeiro aqui Pode ir Os sinais de tarde dele Tudo ótimo aí Quem que Calma esse senhor aí Tá tudo ótimo aqui com o presidente Ok? Ok Muito obrigado aí TKS aí Aos bombeiros aí Senhor presidente O senhor tá entregue aí Quanto aos indivíduos lá Estão todos abatidos aí Tchau Tchau